RKA4JV Vamos resolver a questão 171 do Enem 2009. Olha só, uma questão aqui já um pouquinho mais complicada. Vamos lá. A população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase. Você tem ali uma chance de ganhar, mas é mínima, é quase zero. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas pertencentes ao conjunto 1, 2, 3 até os 60, custava R$ 1,50. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar apenas 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade desta última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes que não tenham 5 números em comum do que uma aposta única com 9 dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina no segundo caso em relação ao primeiro é aproximadamente... E aí? Será que essas informações que ele me deu aqui vão me ajudar de alguma forma? Isso aqui não ajuda, o valor não ajuda, o valor que ele vai jogar também não ajuda. Só ajuda porque ele está dizendo aqui que é o mesmo valor. Se você fizer 84 jogos, você vai gastar R$ 126. E se você fizer um jogo com 9 dezenas, você vai gastar também R$ 126. Mas agora é o seguinte, eu quero comparar quantas chances essa pessoa tem de ganhar se ela fizer 84 jogos com 6 dezenas diferentes que não tenham 5 números em comum com o número de chances que essa pessoa tem de ganhar fazendo apenas um único jogo com 9 dezenas. Então, é o seguinte, são 84 apostas que não vão ter 5 números em comum. Então, eu vou multiplicar isso pelo número de combinações de 6 elementos tomados 5 a 5. Professor, combinação de 6 elementos tomados 5 a 5, onde você tirou aquilo ali? É o seguinte, ele vai jogar 6 dezenas, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que ele faça um jogo hipotético, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele jogue dessa maneira aqui. Agora sim, ele quer acertar 5 desses números, concorda? E aí, é o seguinte, a ordem importa se ele tirar, se na hora do sorteio eles tirarem 1, 3, 4, 6 e 5. Ou então, se eles tirarem 3, 4, 1, 5 e 6. São permutações diferentes, mas a ordem importa no final é a mesma coisa, sim ou não? Logo, é uma combinação. A ordem importa? Não. Então, é uma combinação. Se eu respondesse sim, a ordem importa? Você fala assim, a ordem importa? Aham. Então, arranjo. Se eu falei não, a ordem não importa, então é uma combinação. Logo, isso aqui vai ser igual a quanto? Eu quero acertar 5 dezenas em 6. Então, é uma combinação de 6 elementos aqui, né? Tomados 5 a 5. E a combinação como é que faz, então? Ora, isso vai ser 6 fatorial, né? Dividido por 5 fatorial, que multiplica 6 menos 5 fatorial, ou seja, 1 fatorial. Essa é a fórmula da combinação. É ou não é? E ainda estou multiplicando isso por 84, beleza? 84 vezes isso daqui. Então, posso escrever isso daqui como sendo 6 vezes 5 fatorial, certo? Dividido por 5 fatorial, já que esse 1 fatorial dá 1, e 1 é um elemento neutro na multiplicação e na divisão, não altera o valor de nada. Então, esse 1 aqui eu posso simplesmente eliminar, ignorar. E vou multiplicar isso por 84. Agora, repara uma coisa aqui. 5 fatorial, posso simplificar. E agora, eu vou ter 6 vezes 84. Quanto dá 6 vezes 84? Ora, vamos fazer de cabeça. 6 vezes 80 dá 480. E 6 vezes 4, 24. 480 com 24, 504. Então, tem 504 combinações diferentes nessas condições aqui, beleza? Agora, num único jogo com 9 dezenas, quantas são as chances dessa pessoa ganhar? Vai ser uma combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. Ele vai escolher 9 dezenas e ele quer que saia 5 para ele ganhar. E aí, é o seguinte. Quantas são, então, as chances aqui dele ganhar? Isso vai ser 9 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 9 menos 5 fatorial, ou seja, 4 fatorial. Isso aqui, eu posso fazer assim, 9 fatorial é a mesma coisa que 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido aqui por 5 fatorial, vezes o 4 fatorial. Agora, eu posso simplificar esse 5 fatorial aqui. E, ao mesmo tempo, eu sei que 4 fatorial é a mesma coisa que o quê? Que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. É ou não é? Logo, agora, eu posso simplificar. Eu simplifico esse 9 com esse 3, 9 dividido por 3 vai dar 3 aqui, então. Esse 8, eu simplifico com 4, então, vou ter aqui 3 vezes 2. O 7 não dá para simplificar com ninguém, repito ele. O 6, eu simplifico com 2 aqui, vai dar 3. Então, aqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 3, 126. Foi o que deu nessa combinação aqui de 9 elementos tomados 5 a 5. Agora, eu quero saber quantas vezes esse número aqui é menor do que esse. Então, o que eu tenho que fazer? Compará-los, certo? Vamos dividir 504 por 126 para saber, então, quantas vezes 126 cabe dentro do 504. Vamos fazer a divisão aqui, 504 dividido por 126. Ora, aqui não pode ser 5, porque senão já ia ultrapassar 500, mas será que é 4? Vou tentar com 4. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 20, 80. Então, já dá 480. E 4 vezes 6, 24. Então, vai dar exatamente 504. Então, já deu 4 vezes menor ali, certo? Se eu multiplicar o 4 por 126, eu encontro 504. Logo, o 126 é 4 vezes menor que o 504. Então, a nossa resposta é 4 vezes menor. Letra C de caraca! Agora sim, eu vou com o professor Rafael e vou conseguir a minha nota alta no Enem. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até os próximos vídeos.